Está com dificuldade de fazer aquela carga de gás com fluido 410? Olá, eu sou o Fabrício da Ciclos Climatização, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e nesse vídeo eu vou te mostrar como eu faço a recarga de fluido refrigerante. Durante certo tempo passei algumas dificuldades de fazer recarga de fluido porque é muito acostumado, por exemplo, com o R22, que você até consegue fazer utilizando o método de superaquecimento. Porém, com a alta demanda do fluido 410 já fica um pouco mais complicado. É só você olhar, por exemplo, na tarja da condensadora, onde vai estar escrito lá R410A, por exemplo, 755 gramas. Aí eu penso assim, como é que eu vou colocar 755 gramas certinho? Certa vez eu fui contratado para fazer a detecção de vazamentos de algumas máquinas inverta e eu me deparei com uma situação, até então não tinha balança. Eu pensei comigo, como é que eu vou fazer para fazer a carga de fluido depois de consertar o vazamento, né? E foi aí que entrou a balança, né? Essa aqui é a balança digital da Migrari, uma balança básica, simples, com um display digital. Ela suporta até 100 quilos e vem nessa embalagem plástica para que você possa transportar e proteger ela por onde você for. Com a balança digital, eu consegui resolver essa situação. E lá no curso Inverter Sem Medo e nos ciclos da manutenção, você encontra direitinho o conteúdo de como fazer a recarga de fluido corretamente com a balança digital. Logo abaixo do vídeo, eu vou deixar o link dos dois cursos e o link do site, onde você consegue encontrar a balança para comprar. Ah, se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir. Se não é inscrito, se inscreva no canal, comente, compartilhe com seus amigos. Ah, se você não é seguidor ainda lá do meu perfil, você me encontra também no Instagram, arroba ciclosclimatização. Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.